Onde quer que a gente tenha inscrição? Eu vou pedir para o pessoal levantar a mão, a Cecília vai para lá. Enquanto isso, eu já vou apresentar uma questão que chegou aqui pela internet, do Vitor Garcia, ele não disse de onde é, aliás, eu vou aproveitar para pedir que as pessoas, ao apresentarem as questões, se identifiquem, não só indicando o nome, mas também qual é a sua unidade de origem. O Vitor, ele disse que ele considerou muito interessante essa nova visão do DCA que o Pedro apresentou, e ele pergunta quando essa abordagem será implementada. Eu vou pedir para o Pedro responder, e, na sequência, a gente pega a questão do auditório. Bom, Vitor, tudo bem? O Vitor é DCA Campinas. Bom, Vitor e demais colegas, essa visão que eu passei aqui do novo tipo de auditoria que nós vamos desenvolver, nós fizemos quatro pilotos, agora no ano de 2017. Os pilotos foram na Secretaria da Saúde, por coincidência, na Secretaria de Fazenda, na Secretaria da Educação e na CPTM. Esses pilotos já estão concluídos, esses pilotos contaram com o apoio de uma consultoria externa, e a ideia é que, nesse final de ano, a gente se organize, como departamento, para entender a forma de massificação desse trabalho. A ideia é que, no ano de 2018, cada uma das divisões de auditoria, seja da capital ou interior, recebam alguma demanda desse tipo de trabalho, para que as pessoas possam ter um primeiro contato e começar a se desenvolver em termos de realização dessa nova metodologia de trabalho. Todas as pessoas já tiveram alguma capacitação sobre esse tema, todas as pessoas do DCA. E a ideia é que, em 2018, a gente faça esse primeiro contato, faça as primeiras experiências com esse tipo de trabalho, e, em 2019, a gente massifique e a gente passe a atuar apenas com essa metodologia, unificando as demais metodologias, os demais tipos de auditoria nessa nova metodologia. Está bom, Vitor? É isso. A gente tem uma questão ali. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Demetrius e eu faço parte da equipe de técnico. do Cadetec. Bom dia a todos. Eu faço parte da equipe de técnicos do Cadetec. Ok? Bem, a palestra é muito interessante. Isso. Tudo bem? Demetrius, muito bom dia a todos. Eu faço parte da equipe de técnicos do Cadetec. Nós ficamos aqui no 16º andar do prédio. Se você quiser, você pode me visitar. Se você quiser. A presença. Eu não sei gostar. Ok? Então, meu nome é Demetrius. Bem, gostei muito de tudo o que foi discutido. Isso me levou a muitas questões. Só vou colocar umas duas. Aos colegas do DCA, eu fiquei muito impressionado com a lista de achados. É muito preocupante, inclusive. Por outro lado, um dos motivos para chegar nessa lista foi em razão do início do processo licitatório. Por exemplo, análise de um perfil de uma empresa, o perfil fiscal de uma empresa. O que mais? Bem, cartéis, combinar preços e uma série de outras situações que podem comprometer o processo de licitação e os recursos de toda a sociedade. Então, eu gostaria de saber, dos amigos do DCA, o que efetivamente está previsto para ser realizado no sentido de ações concretas para minimizar esse tipo de situação. como exemplo, haveria algum tipo de treinamento para os colegas que trabalham com a licitação, um treinamento para que tenham, consigam uma aptidão para enfrentar uma conta fiscal de uma empresa, saber interpretar os dados fiscais. Existe a possibilidade de algum tipo de treinamento, de instrução, para que os colegas também possam detectar, por ocasião do procedimento licitatório, alguma situação preocupante, algum indício de formação de cartel, alguma outra ocorrência que possa desencadear uma ação preventiva e dar um seguimento melhor àquele processo licitatório, para que depois não tenhamos uma lista de achados tão preocupante assim? Bom dia, Demetrios. Então, vamos lá. Hoje, não que não seja possível, não tem pauta ao DCA fornecer treinamentos para o público externo, no sentido de orientar uma forma de condução de um procedimento licitatório, ou algo nesse sentido, para evitar que os problemas aconteçam. Foi uma boa observação que a gente pode colocar na pauta do departamento, para a gente preparar, se não for possível, um treinamento, mas, de repente, alguns manuais de condutas, enfim. Mas isso são coisas que já existem nas próprias pastas. As pastas, como foi citado aqui pela Marinês, a Secretaria da Saúde prepara diversos documentos, cartilhas, acho que foi a resolução que você citou, não é, Marinês? São os parecidos. pareceres, referenciais, enfim, que também fazem um pouco desse papel de mitigar riscos de uma licitação ali frustrada, ou alguma coisa nesse sentido. Quanto à parte de cartéis, que você mencionou, hoje, pegando um pouquinho o aspecto da evolução da TI, hoje existem ferramentas no mercado que te ajudam a detectar esse tipo de situação. Então, por exemplo, nós tivemos contato, a gente ainda não tem essa ferramenta, mas a gente pretende ter, mas a gente teve contato com a ferramenta eletrônica, que ela vasculha um determinado CNPJ, um determinado CPF, um determinado RG, enfim. Então, o que ela faz? Você digita esse CPF, vamos falar CPF, e essa ferramenta vai vasculhar em todos os bancos de dados, como o Juscesp, como os sites de revistas, da revista Veja, Estadão, enfim. E daí ele faz uma espécie de um Google em cima daquele CPF em diversas fontes. E ele traz todas as informações. E uma das coisas interessantes que essa ferramenta oferece, por exemplo, é um relacionamento de empresas. Então, você pode verificar em quais empresas aquele CPF ou aquele CNPJ participa, faz parte do quadro societário. E daí, com isso, você pode começar a fazer links para verificar se uma licitação foi fraudada ou não, se teve a montagem de um cartel ou não, se tem indícios. E caso existam indícios, existem os órgãos de controle, que acho que, nesse caso, é um tema mais da corrigedoria, para aprofundar uma investigação, para realmente ver se realmente teve um cartel ali, teve uma fraude na licitação. E, com isso, a gente tem os indícios que podem acionar os órgãos de controle no combate dessas fraudes, dessa corrupção. Responde tudo, Demetrios? Ou faltou algum tema? Está certo. Muito obrigado. Está bom. Só para complementar, também, em caráter preventivo, a gente sempre recomenda que as unidades leiam as observações contidas nas minutas de edital. Então, hoje, ao lado do texto, existem comentários. E esses comentários são imprescindíveis. Na elaboração da qualificação técnica, da qualificação econômica, tem orientação para tudo. O que eu tenho sentido é que muitas unidades não leem. Pegam o texto e vão no piloto automático e não têm lido. Isso é muito importante fazer a leitura. Dá a minuta. Antes da minuta, tem as instruções de preenchimento, leiam. E as dúvidas podem ser encaminhadas para a PGE. Sugestão. Cada minuta tem um link que permite o envio de sugestão para a alteração das minutas. Boa tarde. Eu sou o Leandro. Eu sou da unidade de SP090177, Instituto Adolfo Lutz. E a minha dúvida é para a doutora Inês e o senhor Laurens. Isso. Na questão da declaração de inidoniedade, quando a gente vai fazer as prorrogações contratuais. Teve um caso que, no período de prorrogação, a empresa foi declarada inidônea pela União. Porém, em pesquisa aos pareceres da consultoria jurídica, não há uma posição clara e precisa sobre União, Estado e município. Então, a minha dúvida é quanto a isso. Como resolve esse trâmite? É até interessante você falar sobre isso, porque, às vezes, eu acho que falta a APGE dar mais visibilidade aos conteúdos que são apreciados. Hoje, a procuradoria administrativa tem a atribuição de dar orientação geral à administração, e essa orientação vincula. Então, se o administrador opta por não seguir, é por conta e risco dele. Mas a APA dá as orientações a serem seguidas obrigatoriamente. Existe um parecer, eu depois até disponibilizo, eu não tenho de cabeça o número, mas que ele fixa no seguinte sentido. A declaração de inidoniedade, ela aplica independentemente do órgão ou do ente da federação. Já a suspensão de licitar, ela é só no âmbito do ente federado. Então, a inidoniedade é geral, independe do órgão. É um parecer PA, se você quiser depois me procurar, te passo o e-mail. Acho que tem no fim, não é? Os nossos... O seu eu vou ter a impressão que não faz. Tá. M... Ah, estou perdida, não é? M-B-I-A-Z-O-T-T-O arroba sp.gov.br Fica à vontade e me manda, eu respondo e te mando esses pareceres. Tá bom? Só para complementar, já que ele mencionou também a ação da corrigidoria, a nossa ação é mais fiscalizatória, ela é posterior a decidir quanto a manutenção da prestação do contrato, a prorrogação, vai caber a pasta em ato discricionário do secretário, desde que justificado. Entretanto, como a doutora apontou, no começo existia um questionamento a respeito de se essas punições, elas teriam aplicabilidade para todos os entes da federação e se a punição, a proibição de um Estado aplicaria para outros ou de entes da própria federação em caráter nacional aplicaria para as demais, sempre vocês devem analisar todos os procedimentos licitatórios de vocês com base em questões principiológicas. Se essa empresa não poderia contratar com a administração, ela também não poderia renovar ou prorrogar a contratação da administração. Óbvio, no primeiro momento, quando ela foi contratada, ela tinha totais condições para ser contratada e vocês não tinham meios para tomar conhecimento daquilo. No segundo momento, se antes da formalização daquela prorrogação vocês tomam conhecimento de que ela tem essa punição, mesmo que não vinculada especificamente ao nosso Estado, mesmo não sendo algo vinculatório, no caso aqui, o doutor vai até mandar um parecer PA aqui para a gente, quase que a mãe falando não faça isso, o parecer PA para a gente tem um caráter totalmente de vinculação, mas, analisando dessa forma, entra naquele pedaço da explanação que eu falei. Os requisitos de habilitação, eles servem no primeiro momento para aquele momento da competição, mas eles devem ser avaliados durante toda a execução do contrato. Se a empresa mudar qualquer das características, pode ser por questão de um bloqueio ou por questões econômicas mesmo, a empresa passa a não ter mais força, passa a não conseguir mais cumprir aquele contrato, isso é uma coisa que tem que acender um alerta na cabeça de qualquer um de vocês que trabalham com gestão. Bom dia, meu nome é Débora, eu sou assistente administrativo na Secretaria da Saúde do município de Atibaia, e eu queria saber se é pertinente, que nem o município de Atibaia não tem hospital público. Hoje as demandas são feitas ou pela Santa Casa, que a prefeitura é interveitora, ou pelas nossas UBSs e UPAs. E, por exemplo, no caso, é possível fazer um chanamento público para fazer cadastramento, por exemplo, de profissionais ou empresas que façam, por exemplo, possam instalar, fornecer um aparelho auditivo e fazer avaliação e colocar o aparelho auditivo no profissional e utilizar a tabela SUS como referência no chamamento para cadastrar essas empresas e, depois, a partir das demandas que a gente tiver, a gente fazer uma inexigibilidade a partir de uma ordem, a partir de demanda. A primeira demanda seria a empresa sorteada número um. A segunda... A segunda... Não sei se fui clara no questionamento. No âmbito da saúde existem chamamentos para credenciamento. Existe um programa que trata do aparelho auditivo. Tem um nome específico que não vou lembrar dele agora. Mas existe, sim. Não sei se já foi finalizado, mas tem um chamamento, credenciamento para isso. e procurar atender conforme a região. Existe isso, esse tipo... Existe. Existe um programa para atendimento de aparelho. Até porque teve uma ação civil pública, algo do gênero, que deu o início, deu o start nisso. Posso ver... É uma questão mais do administrador, mas a gente pode ver. Se depois quiser, manda para mim, eu te mando, tem uma resolução. É assim, eu já estou na prefeitura já faz mais de sete anos. Só que eu estou na saúde faz apenas cinco meses e, inclusive, hoje eu estou de férias. Só que eu vim aqui só para poder participar. Já que a outra equipe não conseguiu também vir por causa de todas as demandas que nós temos de dificuldade, principalmente nas questões judiciais. Nós temos também outro problema, que é a questão de atender uma demanda de semi-internato de pacientes autistas. No mercado, quase nenhum hospital ou clínica tem o semi-internato. E o semi-internato tem um problema que, se a gente contrata uma empresa, por exemplo, a 200, 300 quilômetros da cidade, fica inviável levar todo dia o paciente para lá. Ele já tem uma deficiência e fica gastando todo esse tempo nesse transporte. Será que é possível a gente... A gente já teve a tentativa de um registro de preço para poder atender isso, foi fracassada três vezes. provavelmente, agora, nas minhas férias, deve ter tido uma dispensa para poder continuar atendendo essa demanda judicial que já é desde... Já faz uns cinco, seis anos que tem, se não me engano, não tem as datas corretas. E aí, o que tem acontecido é isso. A gente faz a listação, as empresas, algumas, participam no preço, uma delas a gente já conhece muito bem, ela não tem habilitação técnica hoje, inclusive, na questão do município de Atibaia, ela não tem ainda o certificado da vigilância regularizado. Ou seja, no princípio, essa empresa nós não podemos contratar. A gente poderia desclassificar a cotação dela já na pesquisa de preço? Eu vejo que vocês não têm muita opção. É, então, a gente tem muita opção. Vou te falar como foi solucionado um outro caso, também demanda relacionada à autista. Se exigiu por ordem judicial nessa demanda um determinado método para tratamento e educação do autista. E a única que apareceu naquela região ela tinha um problema de irregularidade fiscal. mas foi um dos casos que foi feito por inexigibilidade e foi dada uma oportunidade para ela regularizar. Porque a gente tinha que cumprir a ordem judicial. Ou cumpre, ou tem multa, e também tem o risco de bloqueio de recursos públicos. Então, foi um caso que gerou uma inexigibilidade, mesmo com a regularidade fiscal, foi devidamente justificado e ela acabou sendo contratada. Eu não sei dali para frente o que foi feito. Mas, no processo, por isso que eu falo da importância da justificativa, não fazia sentido pegar esse menino e rodar 300 quilômetros com ele. Então, acho que tudo que está justificado, tudo que demonstra que é razoável, eu não consigo ver grandes problemas lá na frente. O que não dá é para deixar... Naquele momento ela não tem a regularidade fiscal ou ela não apresentou uma determinada licença e a gente vai deixando. Não pode. Tem que dar um prazo, tem que resolver. Existem questões realmente quase insolúveis. Tem um rapaz de home care que a secretaria banca o home care para ele. Ele está em uma cadeira de rodas e ele... É um caso famoso. que ele passa a tarde inteira na praça usando droga. E a gente arcando e o cidadão tendo que arcar com esse home care. A moça fica lá no home care sentada e ele vai passear com os amigos do bairro e usar droga. Eles ficam na praça. Parece até que ele vende agora, já arrumou uma ocupação. Então, é isso. É meio que insolúvel. É caso a caso. Na dúvida, tem que mandar. Manda para a consultoria jurídica. Quais são as possibilidades? Você é do município, não é? Lá tem também uma consultoria jurídica. Coloca no papel as dificuldades, os riscos que vocês estão enfrentando para solucionar isso. Para vocês terem um respaldo da consultoria lá de vocês. Está bom? Obrigada. Não tem resposta mágica. Desculpa. Olá, meu nome é Fernanda, sou do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Minha pergunta é para a doutora Marinês e para o Laurence. Você pode falar um pouco mais alto ou mais fácil do microfone, por favor? Desculpa, me desculpa. É sobre vigilância de terceirizados também. Na realidade, lá no hospital, a gente precisa de vigilância motorizada e armada e desarmada. No caderno de terceirizados, tem o preço definido para o armado e desarmado, mas o motorizado foi substituído por bicicleta. E aí a gente queria saber se pode colocar no mesmo processo, licitar por preço global, tanto um quanto o outro, juntos. E se, para a vigilância motorizada, a gente poderia utilizar o estudo, porque existe o estudo no caderno, mas não existe lá no caderno em si. Existe só lá no fim da página aquele estudo. se pode usar aquilo ou se tem que fazer realmente uma pesquisa com as empresas. Obrigada. O que a gente tem visto é que, em algumas situações, o Cadeterc não soluciona a necessidade da unidade. Então, nada impede que se faça uma licitação própria, separada, separadamente. Isso que a gente tem visto quando não atende. Acho que a alimentação hospitalar, por exemplo, não atende tudo. Então, eu já vi casos de se fazer à parte. Na dúvida, manda, manda para a consultoria, questiona, coloca lá a situação de fato e manda para a consultoria. sobre a pesquisa. Teria que realmente consultar a CJ ou poderíamos ir nessa linha de usar o estudo já feito? Acho que a pesquisa, o que está contemplado lá na pesquisa do Cadeterc, você pode utilizar. O que não está, você tem que fazer uma pesquisa própria. junto às empresas do ramo. Certo. Tem que fazer uma pesquisa própria, não dá para aproveitar. Só um minutinho aqui que a gente tem uma pessoa que quer complementar. Ah, do Cadeterc. Oi, eu sou do Cadeterc. Com licença. Sou Demetrius do Cadeterc. Como a colega se chama? Fernanda. Fernanda. Eu gostaria de convidá-la a descer comigo até o Cadeterc. Eu tenho certeza que nós podemos discutir esse assunto e ajudar no que for possível. Muito obrigada. Obrigada. Aí, eu trouxe. Não preciso nem falar mais. Já achou o Cadeterc em pessoa. Não, na verdade, assim, isso entra um pouco naquele tópico que a gente falou a respeito de haver a previsão expressa ou não. Quando há a previsão expressa, eles estão na listagem do Cadeterc e fica algo meio vinculatório. Quando ele está naquela parte abaixo, ele está ali por uma razão. Ele ainda não foi inserido, ele não é algo tido como pontual que possa ser utilizado. Quando você fala em motorização, você fala em motorização. Bicicleta não é motorização. Se chamou a atenção de vocês para isso, justamente porque vai chamar a atenção de todas as outras pessoas que, eventualmente, possam participar daquele procedimento licitatório. Tudo que a gente verifica no primeiro momento que possa ser bola dividida, a gente separa do que tem ali já formalizado por completo. Aqueles outros que não têm dúvida nenhuma, a gente vai com o Cadeterc, a gente abraça o que está previsto ali e não vai ter problema, não vai ter questionamento. O que tiver, a gente aparta. Quando faz esse aparte, você pode utilizar os dados do Cadeterc e das pesquisas como um dado além da formação do seu preço. Porque você vai fazer várias pesquisas, você vai ver o valor e você vai utilizar aquelas pesquisas do Cadeterc que estão abaixo como parâmetro para colher os valores que você tem para formar o seu valor referencial. Quanto mais elementos você utilizar, mais próximo da realidade vai ser o preço que você vai obter para fazer a contratação. Assim, seria impossível fazer? Não seria impossível fazer tudo junto, mas a chance de que existisse algum tipo de questionamento, principalmente por parte das pessoas que competiriam ali, era muito grande. Até porque a pessoa que ganha com uma bicicleta e, sei lá, aqueles segways, aquelas coisas que são coisas caras, são elementos caros que vão modificar o preço do contrato no final. Quem for apresentar a proposta e apresentar com aquele tipo de equipamento vai ter um valor acima do que a pessoa que está lá com força 2P, 2Pzinho, andando para lá e para cá. Então, acho que por medida de segurança é interessante. Às vezes, você resguardar, se você tiver a possibilidade, porque contrato de segurança é sempre um contrato complicado, porque você não pode interromper o serviço, senão você acaba sendo auditado, você acaba tendo visitas correcionais, porque se você fica sem segurança, acaba sendo apontado como irregularidade. Mas, assim, já que vocês têm essa possibilidade, essa previsibilidade, o pessoal lá de Ribeirão é sempre super diligente nesse sentido, pegar e fazer a contratação da forma mais segura possível, visando evitar algum tipo de questionamento. Se alguém quiser questionar, vai questionar de qualquer forma, estando certo ou estando errado, quando perde ou quando ganha, se houver o questionamento, vai existir de qualquer forma. Mas, pelo menos, vocês vão ter pautado que, além daqueles apontamentos ainda não consolidados no Cadetec, vocês fizeram uma pesquisa ampla de mercado que deu base àquele valor. Está ok? Bom dia a todos. Eu sou Graça Barcos, integro o corpo técnico do Tribunal de Contas do Estado. Primeiramente, quero agradecer aos palestrantes, excelente apresentação e conhecimento. E gostaria de me dirigir, se possível, ao Pedro, sobre o controle interno. O que nós observamos, estou falando pela minha experiência de muitos anos no tribunal, o controle interno dos órgãos menores, das instituições pequenas, os funcionários não têm conhecimento da importância desse setor geralmente. E, dentro dessa área de fiscalização interna, nós conseguimos diminuir em 50%, mais ou menos, os achados do controle externo, que é o caso do Tribunal de Contas do Estado. O controle interno, ele tem um fator muito importante na administração brasileira, mas ele não é muito avaliado, porque nós chegamos sempre com uma fiscalização posterior, a não ser os casos mais recentes da fiscalização concomitante do Tribunal de Contas, que são casos selecionados. O que eu pergunto ao Pedro, existe alguma possibilidade que nós tenhamos uma especialização dessas pessoas que atuam no controle interno dos órgãos? Talvez seja cultural, mas o resultado seria excelente. Desde já agradeço. Obrigada. Desculpe, eu não guardei seu nome. Graça? Tudo bom, Graça? Bom, nós entendemos como auditoria interna, porque vamos traduzir, o controle interno, ele é formado por vários players, vamos chamar assim, e a auditoria interna é um deles, a corrigedoria geral é outro, e a gente ainda tem uma terceira função, que é a função de ouvidoria. Na parte de auditoria interna, a gente considera que os controles internos das organizações, das secretarias, são uma importância para que a secretaria tenha um bom aspecto de governança e possa se gerir e atuar de uma forma positiva na consecução dos seus objetivos institucionais. Hoje, nós não temos nenhum programa que estimula a capacitação dessas pessoas que executam controles internos, que gerenciam esses controles. Mas, também, na administração do Estado de São Paulo, das secretarias, também não existem grandes áreas estruturadas dentro de cada pasta para trabalhar essa parte do controle interno de cada uma das secretarias. Tem, nas empresas, algumas autarquias, fundações, algumas pastas têm alguma estrutura montada, porém, a gente não tem estruturas muito bem concebidas, vamos dizer assim, no sentido de realmente testar a eficácia dos controles e disseminar essa cultura dos controles internos dentro de cada organização. E, hoje, o Estado atua mais numa forma de que o responsável pelo processo, pela gestão, é responsável pela implantação e o gerenciamento dos seus próprios controles. responsáveis. Então, aqui a gente tem que ter uma discussão um pouco mais ampla entre, vamos dizer assim, um controle interno de uma forma geral, de uma organização, de uma secretaria, de uma autarquia, uma fundação, uma empresa, e os responsáveis pelos controles internos das operações, dos processos, que são coisas distintas. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou colocando. Então, uma coisa é o controle, como se fosse um controle central, e outra coisa é o controle dos responsáveis. É um tema interessante que a gente pode debater, hoje, não existe nenhum programa de discussão, de capacitação. O que existe hoje é o sistema estadual de controladoria, não sei se todos conhecem, o sistema estadual de controladoria, ele conecta todos os órgãos que são responsáveis por esses controles mais centrais, onde a corrigedoria preside esse órgão, e dentro desse órgão existe uma caixa de auditoria geral, que é uma caixa responsável por fazer a integração das auditorias internas. essa caixa, ela pertence à estrutura da corrigedoria, e pela legislação existente, essas auditorias internas, periodicamente, precisam mandar um relatório de resultados, um relatório de atividades para essa auditoria geral, que é responsável por essa organização. Enfim, na minha visão, é um tema que o Estado precisa explorar um pouco mais, e a gente precisa realmente incorporar essa função de auditoria interna dentro de cada uma das secretarias, para que a gente possa disseminar essa cultura do controle. E o DCA, ele está à disposição para participar de qualquer iniciativa, ou até para encabeçar uma iniciativa nesse sentido, se for o caso. E é isso. Respondi? Boa tarde. Meu nome é Maria José, eu sou da Secretaria de Saúde do município de Guarujá. E a minha questão é com relação a procedimentos licitatórios. Lá no município, nós temos um grande problema com relação à contratação de manutenção de veículos. Lá a gente faz a contratação da manutenção dos serviços e temos necessidade da contratação das peças, que é a corretiva. Mas os procedimentos vão em separado. A gente tem que fazer a contratação, a licitação somente dos serviços, que é mais fácil. E a corretiva, para a gente, é um grande problema, porque não tem como mensurar quais as peças e a quantidade que a gente vai precisar para fazer um edital. E esse é um grande problema lá no município, porque o nosso anseio da parte administrativa é que a gente conseguisse fazer um edital que já estivesse junto, peças e serviços, que eles andariam juntos. Como é que vocês fazem isso aqui? Qual é a experiência de vocês, para nos dar uma luz? Esse é um problema sério mesmo. E, recentemente, eu acho que foi a Secretaria de Segurança Pública ou de Assuntos Penitenciários, uma dessas, que tem muitos veículos, delineou a seguinte solução. Vai se fazer, e com o aval da consultoria jurídica, vai se fazer uma contratação de um serviço de gerenciamento de manutenção. Então, o Estado vai contratar uma empresa que vai gerenciar essa manutenção. Ela vai contratar as empresas que vão prestar os serviços, ela vai controlar, ela vai ver o que é que precisa de peça em cada veículo, vão orçar, e, depois, ela vai apresentar um relatório de todo o serviço que ela prestou para o Estado, com as peças, com os serviços prestados nessas oficinas, que ela vai contratar por conta dela, sem interferência do Estado, e aí o Estado vai pagar. Foi a única forma achada de lidar de forma mais dinâmica com esse problema, porque, para o veículo, compra uma peça, instala a peça, vai rodar? Não, faltou outra. agora é contratar aquela. Então, foi a única forma que o Estado encontrou. Isso é piloto, é recente, é novo. Não sei se já tem um contrato, mas eu sei que é uma das secretarias. Se você entrar lá no e-negócios, que tem no site da imprensa oficial, acho que você pode encontrar algo do gênero. dá para pesquisar os editais. Eu achei excelentíssimo isso. O grande questionamento era se isso seria uma quarteirização, se seria uma subcontratação do próprio objeto. Eu contrato alguém, ela vai lá e contrata quem ela quer. E aí, a PGE, agora, de cabeça, não tenho todos os argumentos, mas a PGE, ela concluiu que não era uma subcontratação, que era, ela vai, na verdade, gerenciar esses outros serviços. É um modelo novo. Não sei se anotou meu e-mail, se quiser, eu tenho o parecer que trata disso. Eu posso fazer uso daquele e-mail para reforçar meu pedido assim que chegar lá? Pode ser. Obrigada. Pode, pode ser. Obrigada. Antes da próxima pergunta aqui no auditório, a gente recebeu de uma nova pessoa de Ribeirão Preto uma manifestação. Ela vem do Marcelo Luiz de Sousa, do CRCave de Ribeirão Preto. Eu já peço desculpas, eu não sei o que é CRCave, se alguém souber aqui, eu peço que complete. E, na verdade, ele pede um comentário ao entendimento do que ele teve a partir das palestras, do que seria a organização dos processos de controle do Estado de São Paulo. Então, ele diz, ao DCA, cabe a formação de indícios por meio de achados. E, se completa, a corregidoria aprofundar os indícios apontados pelos achados. Ou seja, ele tem o entendimento de uma complementariedade da atuação entre DCA e corregidoria e pede, então, comentários do DCA e da corregidoria a respeito. Bom dia, Marcelo, tudo bom? É CRCA 5, é Centro Regional de Controle e Avaliação, é uma das divisões do DCA. Marcelo, bom, pelas regras do departamento, indício não forma achado, aliás, indício não caracteriza por si só um achado de auditoria. Então, se na auditoria, se no trabalho da auditoria foram levantados indícios que não levaram o auditor a concluir que aquilo realmente é um fato, um achado, que gerou a discrepância entre a situação, parâmetro e a situação encontrada, isso não deve ser reduzido a achado. E o indício, é claro, ele pode ser explorado posteriormente para verificar se realmente ele vai embasar uma situação irregular ou de melhoria ou qualquer coisa nesse sentido. Então, a primeira parte da resposta é essa. Quanto ao trabalho com a corrigidoria, depois o Laurence pode colocar também, o trabalho da auditoria e da corrigidoria são trabalhos complementares. Às vezes, eles caminham de forma independente, mas, em algum momento, eles podem se unir. E a regra que a gente tem hoje no DCA é que quando a gente se depara com situações que fogem da competência do DCA e são da competência da corrigidoria, a gente repassa os temas da corrigidoria. E a corrigidoria, sempre que ela tem uma necessidade de obter algumas informações ou fazer alguma exploração de algum ponto que é mais passível de auditoria, ela aciona o DCA, o DCA, se tem informação, fornece e se tem a disponibilidade e a capacidade, investiga e leva as informações para que a corrigidoria possa atuar no seu processo. Só complementando, primeiro, Marcelo, agradecendo a participação do Marcelo, as nossas funções na corrigidoria e no DCA, elas são, como o Pedro disse, complementares, mas, de uma certa forma, nós trabalhamos juntos também, tanto no momento de fiscalização quanto no momento do apontamento de eventuais irregularidades. Os achados, quando apresentados para nós, eles têm uma natureza muito mais gravosa do que um simples indício. Os indícios são coisas que nós não temos comprovação, nós imaginamos que, pelas circunstâncias que foram apresentadas em determinado caso, eles tenham alguma relação probatória que possam indicar a ocorrência de alguma irregularidade, mas os achados têm um componente técnico muito maior que figura nos nossos procedimentos disciplinares, nas nossas investigações funcionais, como um apontamento técnico de alguém de controle interno dizendo que aquilo praticamente existe, ele é algo concreto e que demanda a nossa atuação em esfera de corrigidoria. Se são complementares ou não, eu acredito que nós somos complementares e sequenciais, mas trabalhamos juntos por sermos todos órgãos de controle interno e objetivarmos todos a contratação o melhor possível para a administração e o bem do povo em geral que deixa o dinheiro sob nossa fiscalização. Então, a respeito dos indícios, para a gente, os achados são levados em consideração como algo a mais do que indícios, são fatos e eles são alvo de apontamentos individuais pela corrigidoria, cada achado que é levado ao nosso conhecimento, muitas vezes eles fazem as comunicações em atribuições que extrapolam as questões fazendárias para que nós tomemos providências disciplinares. Então, esses comunicados geram procedimentos investigatórios e, com base nesses achados, a gente pauta as nossas futuras investigações. O que a gente encontrar mais ou o que necessitar do apoio do pessoal da fazenda para fazer as auditorias, fazer as verificações ou, então, acrescentar elementos para aqueles achados, a gente solicita formalmente e, como o nosso trabalho é muito parceiro, mesmo muito próximo, a gente sempre obtém todo esse tipo de informação deles em relação às nossas investigações em andamento. O Marcelo apresenta mais uma questão aqui, indagando se é possível criar um cadastro único de empresas pela corrigidoria, similar às OSCIPs, e um cadastro, então, que forneçam produtos ou serviços ao Estado. Bom, o que a gente, quando ele fala OSCIPs, a gente leva para as nossas OS, seria, acho que, as situações envolvendo as OS de saúde. Hoje, a gente está discutindo questão de administração direta, as OS, elas são uma realidade totalmente diferente quanto à questão de contratação. cadastro estadual de entidades, que é um cadastro, para quem não conhece, de cadastramento de ONGs que desejam efetuar futuros contratos com o Estado, então, elas precisam passar por uma vistoria e ter um certificado prévio para poder contratar com o Estado, e, além disso, para ter alguns benefícios de Sabesp, pedir nota fiscal paulista, elas precisam ser certificadas. Então, acho que a pergunta do Marcelo, salvo engano, ela diz desse cadastro. Então, já facilita mais. A questão do cadastro, nós temos um setor específico na corrigidoria que tem o cadastro de entidades e faz essas apreciações, inclusive o pessoal lá está arrancando os cabelos por esses períodos, porque o pessoal da Fazenda liberou o nota fiscal paulista, e o nota fiscal paulista, quem está cadastrado nesse cadastro da corrigidoria não pode fazer os resgados, tem os impedimentos, então, eles estão entrando em contato para tentar desbloquear, para tentar fazer as regularizações documentais. Eles envolvem tanto as questões de cadastramento pessoal, cadastramento empresarial, problemas de modificação quanto aos prepostos, modificações quanto ao cadastro da empresa nos bancos de dados do Estado, como também a existência de procedimentos investigatórios ou bloqueios fazendários ou problemas fiscais que possam impedir essas empresas de contratar. A gente faz tanto para empresas quanto para entidades que recebem repasses do Estado, e isso gera muitos problemas para essas entidades no sentido de, quando elas precisam de um suporte estadual, um repasse, quer por meio de convênio ou qualquer outra forma de repasse do Estado, eles se veem impedidos de fazer esse bloqueio. Se eu conseguir entender, existe esse cadastro hoje na corrigidoria, ele é um setor inteiro da corrigidoria, ele é feito todo de forma digitalizada, as justificativas, os recursos, as apreciações dos recursos, os pedidos de desbloqueio, e ele fica à disposição, caso que ele entre em contato também, a Sandra é a nossa coordenadora desse departamento, por intermédio do meu e-mail ou até no contato conosco lá na corrigidoria, a gente está à disposição, se o colega quiser até lá conhecer como funciona o cadastro. Eu vou à disposição. Para a doutora Marinesa e para o Francisco. A primeira pergunta é sobre a matriz e filial. Lá no hospital, a gente costuma negar quando eles fazem o pedido. Pelo que eu entendi, que a senhora disse, é que se a filial, no caso, a matriz ganhou a licitação e eles pedem para, a partir de determinada hora do contrato, a filial passar a fornecer. Se tanto a filial quanto a matriz estiverem com os documentos de habilitação corretos, apresentarem, existe a possibilidade de autorizar essa mudança. O que eu acho até que talvez o Pedro possa me ajudar nessa parte aí da fazenda, porque... Na realidade, a segunda pergunta é para ele a respeito de orçamento. Não está tão relacionado. Posso aproveitar e já fazer as duas perguntas? Muitas vezes a gente, quando manda a pesquisa para as empresas, nos achados, você disse que algumas vezes menos de três respondem. Se ficar comprovado nos autos que foi mandado para muitas empresas, mas que só uma ou duas respondeu, é o suficiente para vocês? Porque muitas vezes a gente tem essa dificuldade de resposta, de retorno. às vezes, na licitação, a empresa, a matriz, ela participa e apresenta todos os documentos de habilitação, depois, lá na frente, ela quer que a filial execute. Isso a gente não tem admitido, não é? não admite. O que acontece é que, às vezes, a matriz, lá na frente, ela é extinta, existe a transferência total da atividade para um outro local, e aí a filial vai poder continuar, executar, mas ela tem que demonstrar que ela atende todos os requisitos de habilitação. Não, não dá para ficar escolhendo, apesar de ser a mesma pessoa jurídica, para efeitos tributários, ela tem um CNPJ em cada estabelecimento, não dá para ela ficar escolhendo quem vai executar. Existem decisões do Tribunal de Contas que, lá na frente, no fim da execução do contrato, principalmente combustível. Então, ganhou a matriz e depois a filial executou o contrato. Existem decisões no sentido de que não foi admitido, foi julgado irregular, porque quem ganhou, quem apresentou a proposta foi a matriz, e ela deveria ter executado o contrato inteiro. Mas existe uma ou duas decisões que falam o seguinte, olha, agora, neste momento, o que a gente vê é que essa matriz sempre atendeu o requisito. Se ela tivesse participado lá atrás, ela poderia ter sido contratada. Então, se relevou e foi feita uma advertência para maior cautela. O que a gente tem visto, que tem dado bastante problema, chega na hora do julgamento, olha, a certidão do Estado é de uma, vem a certidão do FGTS é da outra. Esse momento, aí, precisa ter cautela. é o momento de olhar quem é que está apresentando. Com relação aos orçamentos, dois estariam fora da, estariam errados. Então, você pode complementar a pesquisa através de outros meios. Pegar uma unidade que fez o último serviço, pegar o último serviço prestado, atualizar, fazer uma ampla pesquisa por outros meios e complementar os três orçamentos exigidos. Aqui. Bom dia, boa tarde. Meu nome é Rosane, eu sou nutricionista e eu fiquei com dúvida a respeito dos aditivos de contraste. Na verdade, não foi falado, mas foi falado daquele equipamento, o Laúris comentou, se eu tinha um previsto e depois o contratante me deu outro muito melhor do que aquele. Eu queria saber se a mesma regra vale para os aditivos de contrato. Nesse momento, eu faço a gestão de um contrato de um serviço de alimentação terceirizado dentro do Hospital das Clínicas. Esse contrato foi feito em 2014 e agora a gente está na ocasião de renovação. E foi feito um aditivo no ano passado. Eu queria saber qual é a legislação para isso, o que há de errado, se é errado. Como é o seu nome mesmo? Rosana. Rosana. Então, na verdade, é o seguinte, doutrinariamente, eles admitem, caso não haja prejuízo para a administração, que haja essa entrega de um bem que seja melhor para a administração pelo mesmo preço combinado anteriormente. No caso de alimentação, é um mercado que tem uma variação muito grande em termos de fornecimento de produto. Às vezes, você vai ter qualidades diferentes dizer que comprar ovo não é comprar ovo. Tem que ser ovo branco ou marrom, preto, preto não existe, só na China. Ovo branco ou marrom, grande, pequeno, médio, e tal. E essas variações, elas têm que ser analisadas durante a execução do contrato e com o aval e o acompanhamento do gestor para que o que foi pactuado inicialmente seja cumprido. Então, o que não pode é haver uma desvinculação do que foi pactuado, das condições de contratação inicial, para que depois as pessoas que participaram daquele procedimento licitatório ali no início não possam alegar que agora ele fornece dessa forma, eles aditivaram e modificaram aquela circunstância inicial da contratação e estão aceitando. Se tivesse sido nessas condições, eu poderia ter oferecido um preço menor anteriormente. O problema fica, normalmente, nesse aspecto. O que a gente menciona é, a doutrina admite, o que eu dei, o exemplo, é um produto descontinuado, por exemplo, um equipamento que o fabricante diz, olha, eu tive que fornecer tantas vezes esse determinado equipamento e hoje eu não fabrico mais, eu não tenho como fabricar, mas eu tenho um outro que é maior, para não abandonar esse contrato de uma vez, eu tenho um outro que é melhor, faz as mesmas funcionalidades, ele, em termos de mercado, se você pesquisar, ele vai ser mais caro, mas faz as vezes daquele que eu forneci até esse determinado momento, se houver interesse, eles vão fazer, caso contrário, eles vão ter que interromper dali, por impossibilidade de continuar a execução do contrato e fazer um novo para que possa permitir que todos entrem em igualdade de condições para competir. O problema maior é justamente comprovar que não houve prejuízo para o Estado, ou seja, que o Estado está colocando a mesma injeção monetária que colocava antes com objetos de melhor qualidade. O problema é, esse tipo de situação é bola dividida, sempre vai haver possibilidade de questionamento, quer por parte do particular, que pode falar no futuro que não era obrigado a fornecer algo melhor e, por alguma força da gestão do contrato, da própria administração, se viu compelido a fornecer algo maior, gerando futuramente um prejuízo para a administração, quer por alegação de redução de competitividade no momento da competição lá inicial, que eles vão falar, hoje, por exemplo, eu tenho condições melhores para esse determinado gênero alimentício, nessas condições que ele vai fornecer, por que não abriu novamente? Então, sempre que tiver nessas bolas divididas, vai haver um tipo de questionamento, se for manter, fazer de forma fundamentada e demonstrando que não houve prejuízo para a administração, ou seja, está fornecendo melhor com o mesmo preço, abaixo, dificilmente o particular vai concordar, mas é sempre uma situação que gera uma possibilidade de questionamento. Generalmente, isso é difícil, porque, às vezes, você tem que, em um momento de emergência, fazer um novo procedimento, você vai ficar sem o fornecimento daquilo ali, vai gerar um transtorno de execução muito grande, mas tem que analisar pontualmente, a gente tem que ver caso a caso para ver se é o caso realmente de permitir a continuidade, às vezes, é uma modificação simples, uma modificação pequena, que não vai impactar de forma muito definitiva o contrato, não vai impactar de uma forma que vai gerar uma anulidade daquela execução, mas, por outro lado, se modificar as características do que foi pactuado, se tiver quebra da vinculação com o instrumento convocatório, a chance disso daí ser questionado é muito grande e também, posteriormente, quando dá prestação de contas, se houver um questionamento a respeito dessa entrega diferente do que foi previsto, pode existir realmente uma situação de instalação de uma verificação, uma verificação correcional, para que a gente possa apontar se aquilo realmente gerou ou não prejuízo para o Estado. Desculpa, não tem como responder pontualmente, faça ou não faça, e até acho que não é o nosso objetivo aqui do debate, é dizer o que é possível ou não é possível fazer, o que é levado em consideração pela gente nas auditorias que a gente faz, primeiro, se aquilo foi de acordo com o interesse do Estado, foi de acordo com o interesse da Secretaria, no sentido de ver bem gasto aquele dinheiro, ver bem aplicado aquele dinheiro, e se a gente conseguir a comprovação, a gente vai afastar aquelas alegações de diminuição de competitividade. Agora, se nós vislumbrarmos que eventualmente houve uma redução ou então a administração se viu prejudicada naquela execução, a gente vai apontar como uma falha em execução contratual, e a gente pode eventualmente pedir informações ao gestor, ouvi-lo a respeito do porquê que aquilo aconteceu, para que ele também tenha oportunidade de explicar, falar, olha, a situação na FAT que era assim, eu que estava lá com o contrato, então eu decidi fazer dessa forma. Então vai ser sempre aberto para que eles possam explicar. Então a melhor maneira não é o aditivo, e sim abrir uma nova solicitação, uma nova licitação. Sempre que você tiver uma situação em que você não sabe se o aditivo é bom, já é um sinal de que outra licitação seria melhor. O que ocorre é que em determinadas situações, fazer outra licitação é mais gravoso do que você editar com risco. Então, por exemplo, se você fizer uma nova licitação, você vai ter tempo para fazer aquela licitação, você vai conseguir realizar aquilo sem ter que interromper o serviço, ou então, se você vai falar não, vou fazer então uma dispensa, vou sair daqui e vou comprar direto. Nessas situações que eu acho que mora o maior perigo, porque tanto os julgados do TCE quanto os nossos apontamentos de fiscalização são no sentido de que as emergências que geram as contratações diretas, elas não podem ser decorrentes de uma má atuação do Estado. Então, se o Estado não foi competente para contratar de uma forma a manter aquele serviço sendo prestado e com isso ele gerou uma emergência tal que ele precisa contratar sem que haja abertura de competitividade, nesse momento a gente diz que não seria um caso de dispensa, de licitação, porque não é uma situação externa, incontrolável para o administrador para que ele adquirisse. Foi, na verdade, uma falha na previsão ou uma falha na execução que gerou aquela situação emergencial e fez com que ele comprasse sem competitividade às vezes por um preço que não é atrativo e às vezes até prejudica a própria administração. Então, o seguro é sempre você renovar, fazer de acordo com o que você quer. Enquanto você tiver na matemática, aquele exemplo que eu falei brincando, um mais um igual a dois, todas as vezes que você tiver as contratações em que você tem as descrições e a execução bate exatamente com o que você está formalizado ali no edital, exatamente com aquelas descrições de qualidade, quantidade, tudo, você não vai poder ser questionado. Tudo que sai disso abre a possibilidade de questionamento. Aí, a análise é caso a caso, auditor por auditor, corrigidor por corrigidor, em virtude das justificativas que são apresentadas. Justificar sempre é o melhor caminho, como a doutora falou, colocar todas as circunstâncias que aconteceram, vocês vão anotar isso nos registros de ocorrência, nas execuções contratuais, vocês vão colocar lá que eu tive um problema com tal gênero alimentício, e aí, no futuro, isso vai ser avaliado também. O gestor não pode ser punido por uma questão que está fora do seu próprio controle. O próprio manual do TCE aponta isso. Se o gestor fez o apontamento da inconsistência, se ele deu ciência para a autoridade responsável e aquela situação, por alguma forma, não tem como ser modificada, pelo menos ele exerceu as funções dele como gestor e ele cumpriu as obrigações dele que são previstas na lei de licitações. Está ok? Muito obrigada. De nada. De nada. Vou fazer uma outra pergunta. Você pode se identificar, por favor. Leandro, Instituto Adolfo Lutz, setor de contratos, eu trabalho. Lá no Adolfo Lutz, a gente tem cinco prédios no pátio. E tem o serviço contínuo de detetização, detetização, descompenização dos laboratórios e tal. Porém, na última prorrogação agora, que vai completar os 60 meses, eu percebi que os cinco prédios estão contemplados no contrato, porém, houve uma subcontratação da Secretaria da Saúde para a desculpinização de metade de um prédio que eles utilizam os andares. Eu queria saber como que procede nesse caso. Se é uma auditoria, uma corredoria, como que funciona? não fala isso, porque ela cai na cadeira ali. Se você falar isso aqui, a gente começa a baixar aqui para debaixo da mesa. Desculpa. Meu nome é Andréia, sou da CGA, Olá, Andréia, tudo bem? da Secretaria do Estado da Saúde. O prédio onde o colega que esqueceu o nome falou, é dividido. metade é administrado pela CGA e metade pelo Instituto Adolfo Lutz. O Adolfo Lutz faz a manutenção dos andares dele e os outros andares são nossos. Então, não é subcontratação, é um outro contrato por uma outra UGE. Mas isso foi passado? Então, não é, porque eu era... O que eu acho que tem que ser feito é reduzir o seu contrato. Veio um fato posterior que justifica a redução. Você vai reduzir. Tem um limite de redução, mas você vai reduzir. Não vão os dois pagarem pelo mesmo serviço. É porque, assim, a empresa já está recebendo há um tempo esse serviço duplicado. Entendeu? Aí não me conta. Não, depois a gente conversa. Não me fala. Depois a gente conversa. Abaça e eu vou. É, não. Assim que constata, tem que fazer a redução. Vamos para o momento sincericídio. Está vendo? Às vezes a gente não precisa nem perguntar. Não, na verdade, na verdade é assim. O que não pode é que o serviço seja pago integralmente por duas pessoas para a realização de um serviço único. Se você contratou inicialmente para o setor inteiro e hoje metade desse serviço é realizado por uma outra unidade, certo? Você tem que redimensionar o seu contrato para que não haja pagamento duplo para o mesmo serviço. O problema maior aí se encontra no fato de que, quando você fez a contratação inicial, você dimensionou errado o serviço que foi contratado. porque se aquele espaço, a não ser que tenha mudado na própria estrutura, se aquele espaço não fazia parte do gerenciamento de vocês, vocês não poderiam ter contratado alguém para prestar serviço na área de outro local. Entendeu? Então, não seria nenhuma subcontratação, é uma contratação nova e aí, o que não pode ser feito e o que tem que ser tomado de providência pelo gestor no sentido de regularizar é impedir o pagamento em duplicidade pela realização de um serviço único. A empresa não pode receber duas vezes pela realização de um serviço só. E agora, como gestor, você tem que fazer um redimensionamento, fazer a modificação dos valores de contratação, apontando que, nos desdobramentos dos trabalhos, você verificou, como gestor, que aquele pedaço está sendo escupinizado, sei lá, qual é o serviço contratado por uma outra unidade da Secretaria de Estado da Saúde e que não seria atrelado ao espaço de vocês. Eventualmente, pode existir uma possibilidade da empresa, porque a empresa também não tem culpa do dimensionamento. Quando você apresenta as características técnicas do serviço, ele presta o serviço de acordo com o que você descreveu. Então, ela não tem culpa do que foi dimensionado. E ela pode alegar que, olha, eu contratei isso e agora eles estão querendo diminuir. Então, o trabalho do gestor é entrar em contato com a empresa, verificar as condições de prestação e isso é uma ocorrência muito grave que tem que ser comunicada ao administrador, a pessoa responsável pela contratação, não seria uma função do gestor para fazer as adequações no contrato, mas não seria uma situação de aditivo, nada, seria uma situação de problema mesmo no dimensionamento. Entendi. E, no caso, se a empresa se recusar, a gente reincinde o contrato e paga a sanção? Ou como que funciona? Caso vocês entendam que não é interessante, vocês sempre têm a possibilidade de recindir com base naqueles apontamentos que estão constando na lei de licitações, só que a rescisão unilateral por parte da administração, se não fundamentada de forma exaustiva, e se eles conseguirem apontar e comprovar que a razão daquela rescisão foi uma falha no momento do dimensionamento, da descrição do serviço, ou mesmo uma falha no momento da competição na licitação, o Estado pode ser punido em virtude de uma falha de um servidor. Aí vai existir uma verificação funcional do servidor responsável pelo dimensionamento, pela avaliação, pela parte técnica da descrição, e, no segundo momento, também, o Estado vai ter que se defender quanto à eventual demanda gerada pela empresa. A empresa vai falar, olha, eu fui contratado para tirar cupim do térreo até o 27º, não me importa que agora eles querem só até o 5º. as condições digital estavam ali. Então, é um momento de realmente ação direta naquele slide que eu falei, é a hora de colocar a roupa de guerra e entrar em contato para ver o que pode acontecer. De toda forma, a consultoria jurídica da pasta está aí, se vocês precisarem. É, porque no futuro a gente, possivelmente, quando houver o questionamento, nós vamos perguntar qual é o posicionamento da consultoria jurídica da pasta a respeito disso. E a consultoria vai ter que dar algum apontamento para a gente para que a gente possa julgar se a conduta foi correta ou não. Eu sei, na verdade, é assim, nós somos humanos. Uma coisa que eu queria deixar bem claro, nós somos humanos lá, nós sabemos que essas coisas acontecem, ninguém é roubou e ninguém é preparado especificamente para fazer esse tipo. Quanto mais situações dessas surgem, menor o risco dos problemas acontecerem, porque você vai criando casos que você, da próxima vez, você já vai medir muito, você tem que me dar certeza absoluta que aquela cadeira é espaço que eu tenho que gerir. Então, é importante que seja, a gente brinca, fala do sincericídio e tal, até essa situação demonstra a sua postura no sentido de falar, olha, eu estou tentando fazer o que é melhor, eu estou tentando me virar lá nos 30 com o que eu tenho, mas, por outro lado, é uma situação que demanda realmente uma ação imediata, vocês têm que regularizar isso para que não haja um questionamento futuro. isso, mesmo regularizando, não houver questionamento, porque é um fato passível mesmo de questionamento, se houver prejuízo, pode gerar um procedimento se já não existir, não tem como, todos eles passam na saúde e acabam passando pela minha coordenação, pode ser que seja algum processo meu já, mas, nesse momento, não me recordo, mas, vocês têm que tomar todas as medidas para que no futuro vocês falem, tudo bem, aconteceu, mas a gente adotou as medidas que a gente pôde no momento. Ok? Isso é uma alteração quantitativa do contrato e o artigo que resolve ela é o 65, que ele já faz parte das minutas de contrato, você vai fazer uma redução no limite de 25%, se passar dos 25%, aí seria caso de avaliar uma rescisão, caso ele não concorde em alterar, porque, até 25%, ele é obrigado a aceitar. É uma alteração unilateral. Está bom? Acima, você entra em acordo com ele. Deixa eu fazer uma pergunta, esse contrato é com a mesma empresa? Vixe, a Fazenda já vai lá, Senão, seria o caso de cancelar um contrato e você fazer o rateio para ela da parte dela. Cobrar dela. Cancelar um dos contratos. Eu acho que o importante é, as duas partes sentarem para resolver o problema, para ver se, de repente, vai fazer a manutenção de qual dos contratos, qual vai ser reduzido, qual vai ser revogado, enfim. Mas, antes de tudo, a melhor dica é sentar e conversar. Boa tarde a todos. Leandro, do Instituto Paster. Leandro Adão. É que já tem um Leandro aí. A gente está, desde abril de 2016, com um problema com os vigilantes, a empresa de vigilantes lá do Instituto Paster, sobre pagamento dos postos. E a questão maior nossa é essa pauta que a doutora Marines colocou sobre o contato emergencial. se caberia por falta de pagamento dos postos. A empresa já foi chamada várias vezes para conversa sobre a regularização e a empresa fica falando que vai regularizar e tal, tudo, mas todo mês é atraso de pagamento, atraso de férias e isso interfere diretamente na ausência do posto, atrasos, e isso interfere diretamente no Instituto, por segurança, vigilância e atendimento. Eu gostaria de saber se esse contrato é viável nesses casos, contrato emergencial, e se tem como continuar, dar continuidade ou não, ou abrir uma nova licitação paralela a esse contato emergencial. Se ela descumpre, tem que instaurar um procedimento dando oportunidade para ela se defender e, ao final, ela pode ser apenada. Esse contrato, pelo que você está me falando, ele não pode ser prorrogado. Está perto da prorrogação, não prorrogue, e já vai preparando, já se planeja para fazer uma nova licitação. Esse é o correto. O que eu tenho visto é contratos nessa situação que acabam sendo prorrogados. Então, se ele está descumprindo, instaura o procedimento, a pena, rescinde. Se não der tempo de fazer planejada uma licitação, aí tem que ser feito por emergencial, não pode ficar sem o serviço. Ok. Obrigado. Só cuidado com aquele apontamento que eu falei a respeito da emergência ser gerada por um problema de planejamento. Se você já vislumbra durante a execução do contrato, você já puniu, já sancionou, instaurou processos, já sabe que, muito possivelmente, aquele contrato não vai poder ser prorrogado, vocês já têm que se preparar para que façam uma nova licitação, no sentido de não interromper a prestação do serviço. Porque, se não, às vezes, se falar, acabou, e agora o que eu vou fazer, a gente contrata correndo para não ficar sem segurança patrimonial. E aí, invariavelmente, as contas têm sido rejeitadas e os apontamentos têm chegado ao conhecimento da corrigidoria para a instalação de procedimento. Cada vez que vocês se livram de uma dessas, é um procedimento ao menos para nós lá. Então, é interessante que esse posicionamento seja levado ao conhecimento de vocês, porque as contas às vezes demoram um pouco para ser avaliadas e, quando elas são avaliadas, eles apontam que não seria o caso de contratar de forma direta, teria que ter feito uma licitação e que era previsível, tendo em vista todos aqueles apontamentos que você fez, que aquele contrato não se renovaria. Esses serviços que não podem parar, você vai acabar chegando em um dilema que vão falar, você vai ter que contratar de qualquer forma, naquela correria, faz a contratação direta e, no futuro, acaba tomando pau nos julgamentos de contas. Meu maior receio é, por conta dos valores serem modificados, porque, como teve uma diminuição de 5% de dissídio do aditivo que veio do Estado, um decreto, e essa empresa não cumpriu. Por conta disso, gerou multa, por conta dos... O decreto de contenção. ...dos atendimentos também e por conta de multas mensais também que estão tendo desconto, por conta das ausências dos funcionários e tudo isso. Olha, a empresa não pode alegar a própria torpeza em seu favor. Vou falar assim, olha, não estou conseguindo pagar porque você está me multando demais. Na verdade, é obrigação deles prestarem o serviço de acordo com o que foi contratado. Se você multa, é porque eles estão fora das características de execução do contrato. Então, eu sei, às vezes eles vão criar todo tipo de situação, vão alegar. O vínculo entre a empresa e quem presta os serviços para ela não tem relação com a natureza da contratação que a gente vai ter. Você vai fiscalizar, óbvio, se o serviço está sendo prestado de acordo, mas a relação entre eles e os empregados deles, quem tem que resolver são as empresas. Vocês não podem ser punidos e nem o Estado ficar sem o serviço porque a empresa não consegue gerir os seus funcionários. Eu vou pedir... Desculpa. Eu vou pedir o seguinte, eu tenho a impressão que nós temos três inscrições ainda. Vocês podem levantar a mão as pessoas? Isso. Eu vou fazer o seguinte, em função do horário, eu vou pedir que vocês apresentem as três questões e aí se responde tudo ao mesmo tempo, porque a gente está, já são cinco para uma, está bom? Mas na ordem em que elas foram feitas. Então, primeiro aqui, por favor. Boa tarde, Reinaldo. Secretaria de Saúde de Adema. Naquela questão do Card-Tec, a procuradora colocou a questão de que poderia ser usado, utilizado o Card-Tec e dispensado o orçamento. essa validade é só para as três pesquisas de preço. Isso vale só para o Estado ou os municípios poderiam utilizar? E se o Tribunal de Contas tem esse entendimento? Anísio, DRS, um grande São Paulo. Aí, voltando para o problema da vigilância, nós temos uma farmácia que está no prédio cedido de outro órgão. o órgão já tem um contrato de vigilância não armada e nós temos a necessidade de ter um contrato com uma empresa de segurança armada. Como a gente poderia fazer isso que não sabe se necessariamente vai passar ou não dos 25% para o outro órgão reduzir também o contrato para a gente poder agir dentro do prédio com segurança armada. E provavelmente não vai ser a mesma empresa também. Boa tarde. A Miranda do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. É só em complemento, doutora Maria Inês, àquela questão da empresa que ela tem uma filial, pelo que eu pude entender, fica meio em risco a gente fazer o contrato com a filial se ela vier a entregar. Me causou uma dúvida agora bastante grande que é com relação àquela empresa que é vendida. ela é vendida e uma outra assume. Não seria mais distante ainda dessa vendida de eu não ter que assumir o contrato com essa nova do que essa que tem uma filial? Ficou meio estranho para mim nesse questionamento de não poder. A gente começa pelo fim? Olha, isso está realmente mudando, a gente está num momento de transformação por conta do que tem sido apontado pelo Tribunal de Contas e como tem evoluído. Antes, não se admitia, contratou aquela empresa e ela que vai executar. E aí, o que aconteceu? Por conta do que foi se verificando ao longo do tempo, tem se admitido essa alteração subjetiva do contrato. Então, está lá no artigo 78, se eu não me engano, os casos de fusão, cisão de empresas que já permitem essa alteração subjetiva. O que a BEC coloca aqui que essa disposição nova, caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos exigidos deverão ser apresentados tanto pela matriz quanto pelo estabelecimento que executará o objeto. Então, está aberta essa possibilidade da matriz participar, ela apresenta os documentos dela. Se for a filial, ela vai apresentar os dela, os de regularidade dela e da matriz, porque já se prevê que ela vai executar esse contrato. Está mudando um pouco a postura. Se você quiser, também eu vou mandar pelo e-mail da Laura, tem uns pareceres mais recentes sobre isso. Tem que ser cumprido, nós podemos fazer a utilidade do contrato? Pode, na dúvida, manda para a consultoria. Isso é o que tem vindo bastante agora, por conta da alteração da minuta. As outras questões? A outra, eu acho que vale a pena consultar lá a consultoria de diadema para saber qual o posicionamento dela. No âmbito do Estado, hoje, também se permite a pesquisa pela internet. Só para acrescentar. Então, quem não é caditer, que também tem a pesquisa pela internet. E lá atrás... Era a questão sobre... Ah, está. Eu acho que o correto... Bom, vocês têm uma demanda nova, é algo que vocês não tinham antes, vocês não precisavam dessa vigilância armada? É, na verdade, foi mudado de prédio os dois órgãos, e o nosso precisa, porque a gente guarda altos valores com medicamentos, e a gente está sofrendo roubo, furto, com uma certa frequência. Então, até o delegado recomendou, como vocês guardam tanto valor tão alto sem ter uma segurança armada no local? É uma alteração aí que é qualitativa do contrato. A lei, ela não prevê um limite dos 25%, 100%, mas o que se entende pela doutrina de jurisprudência é que tem que observar esse limite, mesmo na qualitativa. Só que o contrato está com outro órgão e ele não tem interesse em fazer esse aumento, vai para maior. Eu acho que tem que sentar e conversar e resolver ali a necessidade. Aí, acho que é uma questão do administrador público. opção, uma escolha. Obrigado. Só um cuidado especial nesse caso aí, de fazer as modificações contratuais sem que haja modificação fática nenhuma na execução do contrato. Se vocês sempre guardaram esse tipo de medicamento e essa demanda sempre foi nesse sentido, ou seja, está todo mundo lá com chapa de aça no peito esperando acontecer alguma coisa e não foi previsto no momento da contratação, uma alteração qualitativa agora sem que haja mudança fática nenhuma pode gerar um questionamento quanto à modificação das condições contratadas. Uma coisa é modificar a situação, ou seja, vocês não tinham medicamento daquele valor ou não tinham esse risco de roubo anteriormente, dimensionaram, contrataram, de acordo com as necessidades que vocês tinham, depois de um tempo por uma mudança estrutural da própria administração, vocês começaram a receber esse tipo de medicamento de alto valor. E aí, nesse momento, vocês passaram a precisar de uma segurança armada. É uma modificação fática que geraria essa possibilidade de modificação qualitativa. Só que, se a situação fática não mudou em nada, então, a contratação inicial teve um problema quanto à previsão do que vocês precisariam. Já deveriam ter previsto desde o início a contratação de segurança armada. Está ok? E daí, o que eu queria também deixar, observar sobre esse caso, na avaliação da auditoria em si, a gente tem que tomar cuidado com a mudança de objeto. Porque a gente interpreta que a auditoria desarmada é um tipo de objeto que você está contratando, quanto uma vigilância armada é um outro tipo de objeto. São situações distintas. Então, de repente, um termo aditivo para regular isso, de repente, você está mudando o objeto da contratação, que pode dar um problema na competitividade da licitação que você fez. nesse caso, o que a gente recomendaria é uma nova licitação para uma nova contratação. Bom, a gente até já estourou aqui o nosso tempo previsto do debate. Quero agradecer novamente a presença de vocês e de todos os expositores. Eu acho que essa presença, até o final, de todos vocês comprova a importância e a oportunidade de a gente estar promovendo esse diálogo entre todos esses atores. e eu acho que aparecem algumas questões aqui. Eu não sou especialista da área de controle, não sou especialista da área de compras, eu trabalho com a discussão de gestão pública de uma visão mais geral. E aí me chama a atenção do que aparece aqui alguns pontos importantes que eu acho que a gente pode pensar sobre eles, todos nós. Primeiro, acho que fica evidente que a gente tem uma dinâmica econômica de mudança de atores econômicos, de uma dinâmica do mundo econômico, inclusive dos fornecedores para o serviço público, que tem acontecido acompanhando os novos ritmos de mudança da sociedade, da economia, e que a gente tem que adequar os nossos procedimentos para isso também. Quando a gente fala de fusões, tudo isso, ou seja, você tem processos acontecendo e que a gente tem que ter formas de resposta, começar a pensar em formas de resposta e de articulação na gestão pública, novos, acho que não é à toa que nas últimas questões aqui as respostas que apareceram foram vocês têm que sentar e conversar, vocês têm os próprios atores públicos que começarem a se articular, ou seja, não são mais relações só entre quem está fazendo o contrato e quem está fornecendo, mas às vezes são atores públicos distintos que têm que começar a desenvolver outras formas de articulação, o que significa, eventualmente, novos tipos de habilidades e de competências que a gente precisa desenvolver internamente a administração nesses diálogos, novas ferramentas de trabalho e também novas habilidades que têm que ser exercitadas na relação com os fornecedores. Eu acho que grandes desafios para a gente pensar aqui em termos de processos de capacitação e de formação de servidores públicos. eu queria dizer que a gente tem, infelizmente, dentro dessas dificuldades todas que a gente vive na administração pública, o nosso site da EGAP continua com problemas, mas nós vamos, temos disponibilizado o PowerPoint no site do TCE, e, além disso, nós vamos enviar para todos os inscritos, todos que se inscreveram, que a gente tem os contatos, a nossa secretaria escolar vai enviar a apresentação em PowerPoint e, além disso mesmo, por exemplo, no caso da doutora Maria Inês, não estava dentro da apresentação o endereço de e-mail dela, mas a gente vai completar isso e a secretaria escolar, através desse próprio e-mail que está aqui, da EGAP, a gente pode ir atendendo as demandas de vocês de contatos e de caminhamento de questões. Finalmente, eu gostaria de lembrar que o último debate desse ciclo, neste ano, acontecerá no dia 22 de novembro, também aqui na Secretaria da Fazenda, nesse mesmo auditório, excepcionalmente, será numa quarta-feira, o nosso ciclo tem acontecido sempre às quintas-feiras, em novembro, por várias razões operacionais, nós vamos fazer isso numa quarta-feira, que será no dia 22 de novembro, o tema, como eu disse, será procedimentos disciplinares, aí um tema transversal de interesse do conjunto da administração, e nós temos já confirmados dois expositores, o doutor Ricardo Kendi, da CGA, e o doutor Heraldo, da PGE. Então, convido a vocês também para esse debate e para a divulgação desse evento. Muito obrigada. Aplausos Aplausos Aplausos